Fala família, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Diego, criador desse canal. Pra quem já me conhece, valeu pessoal por acompanhar, tamo junto demais, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje eu vou regravar como instalar o HiveOS no HD, beleza? Tem muita gente com dificuldade e eu vou regravar esse vídeo explicando um pouco melhor como é que faz pra fazer essa instalação, tá bom? Mas antes de tudo, quem não é inscrito no canal e tá chegando agora, se inscreve aí, beleza? Deixa o seu like, ativa o sininho e comenta aqui nos vídeos qual a sua dúvida, qual dificuldade você tá tendo, que eu uso os comentários dos vídeos como base para próximos vídeos, tá ok? E me segue lá no Instagram, roupa craftgold, que eu tô postando bastante, diga lá, tá bom? Então, sem mais delonga, vamos instalar o HiveOS novamente no HD, serve também para o pendrive, mas no caso aqui você tá mostrando como que faz no HD, tá bom? Porque tem muita gente com dúvida, simples, fácil, não é muito complicado. Só prestar atenção, fazer o passo a passo e você vai conseguir, beleza? Tudo errado essas perguntas. Tá minerando, não tem conta na CoinEx, tem link aqui na descrição pra você abrir a sua conta lá e tá recebendo a mineração de Ergo e Dr. Coin, que usa essa corretora para fazer a transação dessas moedas. E na Binance também tem link aqui na descrição pra você tá lá em, lá se cadastrando na Binance e poder tá recebendo a sua mineração em reais direto na sua carteira, tá ok? E também vai deixar o link aqui do HiveOS pra você poder baixar e instalar a ISO. Você vai lá no site do HiveOS e eu vou mostrar passo a passo, beleza? Então, o primeiro passo pra você instalar o HiveOS no HD, você vai ter que escolher o HD que você quer instalar, tá ok? Aqui eu tenho dois exemplos que eu vou mostrar pra vocês. Se você pegar aqueles HD grandão, de desktop, assim, sabe? Esses grandes. Ele precisa de limitação 12V, tá? Como é que você vai fazer pra poder instalar o HiveOS aqui? Você vai pegar o cabo SATA que você vai ligar na sua rig, tá? Vai ligar nele e vai instalar ele no seu computador. Vai pegar a sua fonte, vai ligar aqui e beleza. Você vai desligar o seu computador, vai colocar lá e vai ligar. Na hora que o seu computador iniciar no seu Windows, ele vai reconhecer esse HD, tá? Se você tiver aqueles HD de notebook, a alimentação dele é 5V, tá bom? Você pode fazer o mesmo procedimento também, se quiser. Ou se você tiver uma case dessa daqui, Uma case que você pode pôr o HD aqui dentro, ele vira um HD externo, Você pode estar formatando direto no USB, tá ok? Tá? Só que no meu caso, hoje, eu vou estar instalando neste HD aqui, tá bom? Eu vou desligar o computador. Assim que eu vou estar com ele lá no computador, Vou desligar o computador, colocar ele e já já eu volto pra continuação do vídeo. Então, eu vou instalar o meu HiveOS nesse HD aqui. É um pouco mais antigo, tá bom? Ele precisa de alimentação 12V, então por isso tem que ser direto no computador. Não serve esse adaptador aqui, que esse adaptador só serve 5V, tá? Que ele é do USB. Então, pra HD de notebook, esse adaptador serve, tá? Então, no meu caso, vai ser esse aqui, tá bom? Então, vou colocar ele aqui e já volto. Bom, pessoal, voltando, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos preparar o nosso HD. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos abrir o CMD, tá bom? Tem várias maneiras de você estar preparando o HD. Eu vou passar pra vocês a maneira que eu uso, tá? Você coloca aqui, CMD. Pronto. Vai abrir o seu CMD. Você coloca o comando disk parte, tá? Disque parte. Opa, é tudo junto. Desculpa. Que deselegante. Disque parte. Ele vai pedir uma autorização. Você autoriza. Beleza. Ele abriu o disk parte. Agora a gente vai precisar do list disk. Pode ser pra colocar separado, tá? Ele vai listar todos os... Todos os... A sua memória que tem aqui. Todos os HDs que tem aqui. No meu caso, se tivesse pendrive também, ele ia listar o pendrive. No meu caso, eu tenho um SSD pro Windows. Um HD de 1TB, que é pra colocar os jogos, tá? E o de 80GB, que é aquele HD mais antigo, que eu vou colocar o HiveOS. Porque o HiveOS nesses HD não buga, não dá problema. Você pode colocar lá que não vai ter erro de sistema nem nada. Eu prefiro usar o HiveOS no HD. É muito mais simples, gente. Vai facilitar demais a vida de vocês, tá bom? Porque se você for comprar um pendrive bom, você vai gastar uns 100 reais. Você consegue achar esses HDs aí um pouco mais usados por 50, 60 reais e 80GB. Ou se não, até novo. Não sei como é que tá nos sites. Você acha ele muito barato, tá? E vai evitar muita dor de cabeça. Então, no nosso caso aqui, vai ser o disco 2, 74GB, tá? Então, SELECT DISC 2. Disco 2 selecionado. Eu vou dar o comando agora pra limpar o disco. CLEAN. Pronto. Ele está limpando o disco, tá? Já limpou. Vou colocar EXIT pra sair daqui. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá na partição de disco, tá? Pra criar uma nova partição, vai. Coloca aqui na lupinha aqui mesmo, na barra de pesquisar do seu Windows. Você coloca aqui, ó. CRIAÇÃO. Já vai aparecer aqui, ó. CRIAR e FORMATAR partição de disco. Você seleciona. Vai abrir todas as suas partições, tá? Já reconheceu o HD como um disco novo, porque ele tá zero. Você coloca aqui, ó. OK. Pronto. Ele vai ficar assim, ó. O seu HD vai ficar assim, com espaço não alocado. O que você vai fazer? Vai clicar aqui, em cima dele com o botão direito. E colocar aqui, NOVO VOLUME. Simples. Pronto. Coloca Avançar, 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 Avançar. Concluir. Acabou. Criou o novo volume. Olha lá. Viu? Perfeito. Agora a gente vai baixar a ISO do HiveOS, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai aqui na descrição do vídeo, tá? Na descrição do canal aqui vai ter o link direto, tá? Do HiveOS. Mas no meu caso aqui eu vou pelo Google, tá? Abrir aqui. A gente vai pesquisar aqui, mas para vocês não precisarem pesquisar o site, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto para o HiveOS, tá? Mas no caso aqui eu vou colocar aqui HiveOS para pesquisar. Pronto. Vou abrir o site. Aqui no site vamos precisar de dois arquivos. O Balena e a ISO do sistema, tá bom? Onde você vai achar isso? Vem aqui em Install, tá? Aqui em Install, você vem em GPU. Aqui em GPU você vai baixar a sua ISO. Você pode baixar por Torrent ou por Zip. Você coloca Zip, ele vai fazer o download da ISO. Olha lá, começou a fazer o download, tá? Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho essa ISO. Então cancelei. Aí depois a gente vem aqui, ó, na escrita e baixa o Etcher, tá bom? Vai clicar nesse botão aqui, ó, Etcher. Ele vai direto para o site do Balena. Você vem aqui em Downloads para o Windows, tá? Vai baixar aqui, ó. Já começou a baixar, tá? Eu vou cancelar também porque eu já tenho. Você vai baixar e instalar, beleza? E vai abrir o Balena. Então pronto. Temos a ISO do HiveOS, tá? E temos o Balena. Então, depois que você baixou o Balena, você vem criar a sua conta. Já aproveita e deixa a sua conta criada, tá? Porque a gente vai precisar da conta. Você vem aqui, ó, em Singin, tá? E vem aqui em Register, tá? Quando você vem aqui, você vai colocar o e-mail, senha, e-mail, login e senha, beleza? Colocou isso, coloca Register, beleza? Depois a gente vai voltar para o HiveOS. Agora vamos instalar o HiveOS no HD. Então tá, com o Balena, a gente vem aqui e abre o Balena, tá bom? Quando você instalar o HiveOS no HD, ele vai dar uma mensagem porque o HiveOS tem 7 GB. E o seu HD vai ter muito mais. Ele fala assim, é, você vai estar utilizando muito mais espaço, é, vai sobrar muito mais espaço, entendeu? Eu tenho certeza que quer instalar, você coloca sim, tá? Mas eu vou mostrar para você. Vem aqui em Flash, tá? Seleciona a ISO do HiveOS que você baixou. No meu caso, já tá aqui na minha pasta, tá vendo? Eu deixo aqui, ó. Deixei na minha pasta já, ó. HiveOS. A ISO minha já tá aqui, ó. Coloquei a ISO. Abrir. Pronto. Abriu a ISO. Agora a gente vai selecionar o disco. Chegando aqui, ele não vai mostrar, tá? Porque ele tem... Todos os discos são de muita alocação. Por isso que ele não mostra. Ele é feito para mostrar para a pendrive. Mas a gente coloca aqui para mostrar todos, tá vendo? E ele vai mostrar aqui, ó. O meu HD, ó. 80 GB. Tá vendo? Eu seleciono ele. Dá um select. Ele vai ficar essa mensagenzinha. Não tem problema. Por quê? Porque só vai utilizar 7 GB. No nosso caso aqui, são 80 GB que tem. Tá? Mas não tem problema. Você vem aí e coloca em flash. Ele vai dar essa mensagem aqui. Você coloca yes. Por causa ele tá avisando que você tá pegando um disco muito grande para colocar um arquivo muito pequeno. Aí você vai pedir autorização lá. Você autoriza. E ele vai começar a instalar, tá? Enquanto ele tá instalando aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo. Assim que terminar eu volto. São 3h20, 3h18. Quando terminar a instalação, eu já volto, tá? Aqui, ó. A hora. 3h18. Assim que terminar eu já volto. É rápido porque no HD ele instala muito rápido, tá bom? Voltei, família. Tá terminando já. 3 minutinhos pra instalar. É muito rápido instalar no HD. Muito melhor do que o pendrive, tá bom? Por isso que eu recomendo. Vai usar o HiveOS? Usa no HD, tá? Facilita pra você. Vai ficar muito mais fácil, tá? Então, 3 minutinhos. Instalou. Tá terminando aqui. Pronto. Terminou. Posso fechar aqui. Já era. Tá ok. Vamos abrir aqui. Eu vou reiniciar o meu computador, tá? Quando você tá instalando no HD, você precisa reiniciar o computador pra ele poder reconhecer o seu HD, tá? Então, eu vou reiniciar aqui e já volto. Voltando. Reiniciar o computador, tá? Vamos lá. O que você vai fazer? Vai vir aqui neste computador. Aí vai aparecer já o seu HiveOS, tá? O seu HD aqui formatado. Pode ver que ele só tem espaço livre de 19 MB. Mas lá no HiveOS, quando você iniciar o programa, você consegue dar o comando, diz que expande. O que ele vai fazer? Ele vai expandir o disco e vai vir a memória total, tá? Mas o que a gente vai fazer agora? Beleza. Formatou. O próximo passo. Você criou sua conta no HiveOS? O que você vai fazer? Quando você estiver aqui na sua... Você vai criar uma farm primeiro. Você vai vir aqui. Vai criar uma farm, tá? Coloca o nome da sua farm. No caso aqui, a minha é Diego Farm, tá? Beleza. Você vai entrar na sua farm. O que você vai fazer? Você vai adicionar um novo trabalhador. Coloca aqui o novo. Colocar aqui teste. Tá? Só vou colocar esse teste porque eu vou... Descluir ele depois, tá? Criou ele aqui. Se quiser pode pôr senha. Se não, não precisa. Beleza? Mas caso aqui você queira pôr alguma senha, você vai pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tranquilo. Tá. Você criou. O que você vai fazer agora? Quando você criar, ele automaticamente vai vir para essa tela aqui, tá? E você vai vir aqui e vai baixar aqui, ó. Esse rig.config. Por quê? Você vai precisar desse acesso para poder instalar... Copiar ele no seu HD. E quando você iniciar a sua máquina, ele vai vir com todas as informações aqui para o seu HiveOS, tá? Você baixa ele. Você pode selecionar qualquer pasta. Vou colocar em downloads aqui, tá? Salvei aqui. Pronto. O que você vai fazer agora? Você vai abrir aqui. Vai lá em downloads. Vai vir... Vai copiar esse arquivo. No meu caso, vou recortar. Venha no meu computador. Venha aqui no HiveOS e cola. Colar aqui. Pronto. É só isso, pessoal. Você vai fechar aqui. Desligar o seu computador. Vai pegar seu HD e instalar na sua rig. Quando você iniciar a sua rig, você vai vir aqui na sua farm. E a sua farm teste aqui, ela vai aparecer as placas que você tem, tá? Já vai vir aparecer assim, ó. Aí você tem que fazer configuração de carteira. Aqui tem vídeo aqui no canal já explicando como configurar a CoinEx, beleza? Aí você escolhe qual moeda você vai minerar, qual corretor você vai usar. Eu recomendo a CoinEx, é a Binance, beleza? Aí pronto. Quando você iniciar ele, vai aparecer já assim. Beleza, pessoal? É simples e fácil. É só isso. O passo a passo é só esse, beleza? Então é isso. Valeu. Até a próxima. Quarta-feira vai ter vídeo. Sexta-feira é live. Tamo junto, pessoal. Tchau.